Iniciar a gravação Começar aqui as singles Pega teu microfone aí Vou comentar aqui Giga e Ditzel A gente vai narrar o jogo do Marco contra Iago Tá tudo setado aqui Tem que ajeitar aqui Segura um pouquinho aí Porque dá pra clicar direto Mas é escroto que já tem uma Últimos preparativos A gente muda na hora Vai Escreve aí É o Hill É o Marco É Arnix Começando aqui Arnix contra LB Game 1 Isso aí Não Aí Botão direito Propriedades LB Então Começou aqui a primeira rodada Vai narrando aí Pode narrando Segunda 4 O jogo tá bem equilibrado ali E consegue voltar Sentou com O Chaconete Agora por enquanto O Marco tá levando um pouco da pior Mas consegue o Shoryuk Vai levar o kill Não conseguiu ainda Mas atenção que o Marco tá com um rage bem bom pra finalizar Baioneta Pra finalizar a baioneta Lindo o tech Espero que ele consiga fazer isso Sem hesitar O Marco deu O The Reads Mas levou um back air Levou um back air E consegue acertar também o back air Tudo resetado Tudo igual Enquanto isso Bom combo ali Do Do Iago Enquanto isso Marco sendo pressionado no shield Indo pra de guard Tentou o Shoryuken ali Pra sair da Da LED Saiu em cima da mesa ali A gente já pode levar a notícia pro Levi Qual? 8 mil quadros perdidos Qual a notícia pro? É que não mudou muita coisa Consegue aí um Consegue fazer um combo Dá um tilt E Leva Game 1 Game 1 Iago Game 1 Do Iago Vamos mudar aqui Bota aqui Olha Os credos dizem que o Natão vai ganhar Mas tem a possibilidade de mais E já vão direto Qual será que eles vão? Dreamland 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 é uma fase boa pros dois Tem o teto um pouco alto Então fica difícil Mandar com o combo da Bayonetta Acertou Acertou o Hadouk Não conseguiu Marco vai pros seus combos 43% Muita porcentagem já Pro começo do jogo Esse é o bom do Ryu 77% Uma bela vantagem até agora Daqui a pouco já pode cair o estoque Mais um pouquinho É porque ele tá sem rage Senão o Shoryuke Não Mas o Shoryuke já mata O Shoryuke já matou Não existe isso Mesmo sem rage 10% Parece que ele tá Com a rage acumulada Na partida anterior Ganhou, Yubi Consegue um bom wait time ali Vai tentar tirar Não consegue ainda 60% Uma possibilidade bem baixa ainda Onde aí do Marco Pegou ali no Wake up Foi pro dash attack Conseguiu desviar Vai pro tiro Chegou no air dodge Voltou pra fase tranquilo Um bela daí Conseguiu sair do Do upb dela Tentou correr Mas por enquanto Vantagem ainda absoluta Mas vai conseguir voltar ainda Tem o pulo guardado Tentou ir pro spike Mas consegue ali Vai pegar no finalzinho Do soco O jogo está bem favorecível Ainda pro Marco Conseguiu um bom parry ali Com um Tatsumaki Tentou dar o focus ali Mas levou Foi pro spike Não conseguiu Forçou o wait time ali Boa esperada ainda do Marco Vai tentar Tentou beitar ali Levando Bom parry Vai sair Tentou dois Shoruken Mas nenhum Conectou ainda Back air Mas ainda não consegue matar Deu outro back air Leva a partida Nice 1x1 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 É isso aí, pô. Deixa aqui no teu pescocinho, o microfone relativamente perto, mas não tanto assim. Microfone na cabeça, outro fone de ouvido. É isso aí, pô. Muito estilo. Tá aí. Desliga tua música aí, senão vai dar calma. Não, não dá nada. Eu tô ouvindo, pô. Ixi. Tá, agora parou. Agora sim. Pois é, então. Aqui, galera, estamos um a um, né? Um a um para Iago e Marco. É isso aí. Então Marco, my boy. Iago, your boy. Bayonetta, Bayonetta, meu personagem. E eu odeio os dois. Odeio os dois. Mas vamos aí. Eles vão decidir a fase aí. Duck Hunt não é legal, então não vai ser a opção de hoje. Já posso dar uma olhada na bracket por aqui. Vamos ver o que vai rolar. Lembrando que o perdedor dessa partida vai contra o Buga. Spoilers. Começando aqui. Começando aqui. Game 3. Let's go. O Iago fez a Counter Pick de cor, eu acho. Acho que ele não tava com essa cor antes. Não, ele tava com essa cor já. Ah, então beleza. Comendo muito dano. Eu já joguei essa matchup pelo menos 427 vezes. Talvez um pouco mais. Me parece muito difícil pro Ryu, mas... Esse Ryu... Eu acho que... Essa é uma matchup que a fase influencia muito. Tira um pouco das opções de posto da Bayonetta um pouco. Oh! É, o Marco foi pego aí. Primeiro estoque muito rápido. Mas vamos ver o que o Marco consegue fazer com a Rage dele, né? Se infelizmente ele foi pego nesse Side B aí, ele tem que conseguir punir esse Side B melhor, entendeu? Que pode dar toda essa liberdade pro Iago. Tem que deixar o Iago fazer as coisas dele e ele ir punindo. Enquanto isso, o Iago... É muito... Tem muitas opiniões diversas sobre como jogar essa matchup. Ou se é muito agressivo ou defensivo, enfim. Ryu me parece muito agressivo pra essa matchup. Da matchup pra Bayonetta que é completamente best in punch. Será que vai acabar aqui? Estoque cedo? Acho que não, não foi dessa vez. Não, não, não. Iago só acampando. Não, Iago tá jogando bem essa partida. Iago tá muito ótimo. Muito ótimo. Muito ótimo. Que eu vou acabar. Nossa! Excelente encaixado, né? Lembrando que com 3 ataques o Ryu bota a Bayonetta. Péssima posição. Os 2 gestões que o percentage... Oh! Será que foi assim? Uma hora vai. Não, não foi. O meu pulo não. Agora se o Mar colocar mais... Opa! Nem o Coco aproveitado. Não conseguiu, mas enfim. Se ele colocar mais 20... Acho que ela vai morrer aí nesse pro... E agora vai... Oh! Muito bom. Foi. 2x1 pro Iago. O Iago levou 2x1 contra o Marco. Aqui uma reviravolta épica. É. Um pequeno... Upset aqui. Completamente impressionante. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo... Isso acontecer nesse momento. O Iago ganhando de Ryu? É. Talvez, eu acho sim. É possível. Agora pra stream a gente vai ter... Douglas e MDL. Nosso querido Morio. Tu vai com... O Marco, pô. É porque ele acabou de jogar, pô. Se eu esperar um pouco... Se bem que vai atrasar, meio. Ganha lá, pô. Ganha depois. Foi mal, meio. De verdade. Estou ganhando bem. Estou ganhando bem. Estou ganhando bem. É... Player 1, tá, Marcos? Foi um bom set. Foi um bom set. Mas vamos... Sai do passado. Entrando presente agora. O que que vai rolar... Entre MDL e Douglas? Quem será que o Douglas vai escolher... Da dezenas de personagens dele? Eu já tô apostando que vai ser o Cloud. Muito consistente. Ainda mais contra o Lucario. Se bem que o MDL também tem um Cloud de bolso. É verdade. A gente é acostumado a ver Cloud dito, né? A gente pode ver um Cloud dito aqui. Será? Eu acho que tem chance, né? É. O Bolt dele aí, ó. Tem qualquer amigo do Bolt comigo. O Dabush não faz isso com uma boneca também. Ei, MDL. Tu prefere maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo ou minúsculo, MDL? Maiúsculo. Tá, beleza. Pronto. Já adaptei pra todos os meus usos. Jorava que era minúsculo. Bom de boa. Eles vão aí. Vamos fazer uma pequena botão check. Enquanto isso... Eita, Corrin. Deixa até me tremer aqui. Inesperado. Completamente inesperado. É, o cara veio treinando secreto o personagem aí pra... A braquete. A braquete. A braquete. A braquete. Ei, Douglas. Tu consegue abaixar um pouquinho a câmera, pô? Cadê a braquete? Deixa eu ver se tá bom. É, eu também acho. Desce um pouquinho mais. Tá ótimo. Ah, tá pegando vocês dois agora. Tá melhor, tá melhor. Pronto. Agora sim. Pronto. Agora sim nossos queridos Douglas e Marcos. Rio primeiro no estágio. Vai. Mole o MDL. Tão banindo as fases aí. Vamos ver o que vai rolando. Uh, spoiler. Ei, eu vou perder. Começou? Começou? Começou. Smash Viu, primeiro estágio. MDL.